Música Chegou o momento de usar essas frutas maravilhosas para brindar a vida. Preparados? Quem vai nos ensinar a fazer deliciosos drinks saudáveis é a Jussara Boa Sorte, autora do livro Tim Tim, um brinde à vida. Você sabia que tanto o abacaxi quanto o coco são alimentos que trazem muitos benefícios para nossa saúde? Bom, o abacaxi, por exemplo, é uma fruta tropical cítrica rica em vitamina C, assim como a laranja e o limão. Mas ó, não para por aí. Ela também tem várias propriedades, assim como a enzima bromelina, que traz a ação anti-inflamatória para o nosso organismo. Outro ingrediente é o leite de coco. Você sabia que esse leite vegetal é rico em nutrientes essenciais? Ele é rico em gordura saturada boa, ácido láurico, entre outras propriedades do bem. Mas é claro que a gente vai te ensinar a fazer uma pinha colada muito saborosa, usando apenas ingredientes naturais e deixando de lado aquilo que faz mal para o nosso corpo. Preparados? Olha só o que a gente vai aprender agora com a Jussara a fazer uma pinha colada deliciosa e saudável. Olha só os ingredientes para esse drink. Você vai precisar de uma fatia de abacaxi, uma dose de leite de coco, três quartos de dose de leite condensado vegetal, duas doses de água com gás e dois cubos de gelo. Vamos lá? Ensina para a gente o passo a passo. Tem algum segredo, Jussara? Nenhum segredo. Ah, é facinho assim? Passo, passo. Ah, então eu quero aprender. Pois é. Não tenho nem como te dizer um segredo. Eu vou bater no mixer, tá bom? Vou fazer os dois juntos, porque é batido, não há problema algum. Então a gente vai dobrar os ingredientes, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Duas, são duas fatias de, só que eu vou cortar, tá bom? Vai ficar mais fácil para bater, né? Vai ficar mais fácil para bater. Dá para fazer no liquidificador. Dá para fazer no liquidificador sim, tá? Tá bom. Sem problema. Vamos lá. Eu vou cortar para ficar mais fácil de bater. Quanto menor o pedacinho, mais fácil, né? Sim. Você quer que no drink fique o pedacinho do abacaxi ou não? Não, não quero. Tanto que algumas pessoas gostam de coar, tá? Tá bom. Não quero, mas a gente batendo bem, não há necessidade de coar. Senão fica fino demais também. E a gente deixa a fibra do abacaxi, né? Que é mais saudável para a gente, tá bom? Com certeza. Duas fatias. Agora, nós vamos aqui para... Nós vamos dobrar, vai ficar quanto? Duas doses de leite de coco. Uma, vamos colocar duas. Quando a gente fala em dose, uma dose significa 30 ml. Então, se você tiver medidorzinho em casa, pode utilizar, tá bom? O medidor que a gente tem em casa, tranquilamente, 30 ml. Ok. Lembrando que o nosso leite condensado é vegetal. Esse leite condensado vegetal que você está vendo é feito com leite de coco. Mas, olha, não fica preocupado, viu? Se você tiver outra receita que você faz aí na sua casa, pode fazer à vontade que vai dar certo. Combinado? Vamos lá. Agora, nós vamos colocar quantas de água com gás? Vão ser para um drink, duas doses. Então, a gente vai dobrar. Então, aqui vamos colocar quatro. Isso. Vocês de casa estão acompanhando, vocês estão vendo que está super fácil. É, são ingredientes acessíveis, né? Sim. Então, leite de coco, dá para a gente encontrar no mercado. O abacaxi, aproveitar a época, né? Do abacaxi docinho. Sim, agora vamos acrescentar os cubos de gelo. Se quiser mais geladinho, interfere se eu colocar mais gelo ou não? Interfere, não coloque tanto para não ficar muito, como diz... Aguado? Muito aguado. Tá bom? A gente quer um pouquinho de consistência também. Agora, vamos lá. Vamos fazer um barulhinho aqui agora, tá? Tá? Ok. Ok. Super bem. Olha lá, ficou bem cremoso, hein? Isso. E vou encostar aqui. Agora, vamos colocar. Antes de colocar, eu vou, eu quero, vou querer decorar ali a taça com o próprio abacaxi. O próprio abacaxi, tá? Pra deixar o drink bem bonitão, que tal caprichar nessa decoração, hein? Aqui você pode soltar a criatividade. Uma sugestão é cortar uma fatia do abacaxi com casca, cortar ao meio e encaixar na taça. Esse é um drink bem tropical, né? Super tropical. Gostoso, fácil, dá pra fazer pra família, bate no liquidificador, no mixer, tranquilamente. Eu nem vou falar de usar outra fruta, porque a característica é o abacaxi, né? É, esse aqui é o abacaxi. E aí, Jussara, preparada pra provar? Sim, amiga. Você já conhece, né? Eu que tô aqui, ó, salivando, querendo me refrescar com esse drink delicioso. Posso provar? Claro. Vamos lá. Vamos ver qual nota que você vai dar? Hum, que delícia. Muito gostoso. Eu achei que os sabores realmente se combinam e tá muito cremoso. Muito gostoso mesmo. O abacaxi não fica tão forte que eu achei que ele ia sobressair muito, mas o leite de coco traz essa veludado, esse sabor delicioso. Exatamente. Jussara, me conta um pouquinho qual a história. Qual a história desse drink? Esse drink, ele foi criado mais ou menos por volta de 1954, em Porto Rico. Um barman de um hotel bem famoso recebeu a incumbência de fazer um drink novo pros seus hóspedes. Naquela época, a Universidade de Porto Rico havia criado o leite de coco, então ele utilizou o novo ingrediente e criou a pinha colada. Pinha colada. Pinha, em espanhol, é abacaxi. Colada é coada, então assim, é a mistura de tudo isso, por fim, coado. A gente prefere não coar porque nós não queremos perder as fibras mais saudável. Mas mesmo assim, você viu que não é algo que fica grosso, não incomoda, é uma delícia, bebê. Então, é desnecessário coar. Jussara, muito obrigada, viu, por ensinar tantas coisas boas pra gente. E a gente vai ficar por aqui. Tchim, 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 tchim. Tchau. Nessa temporada, você aprendeu a fazer deliciosos drinks usando os benefícios das frutas. Foram ideias saudáveis e cheias de sabor pra você fazer aí na sua casa. Então, nada de perder tempo, hein? Se for preciso, adapte as receitas a seu gosto e aproveite pra brindar a vida.